Essa menina tem 16 anos, olha 16 anos, olha como ela é linda E trabalhadeira, vê só Ela mexe traço de massa Ela carrega tijolo Tava peneirando areia agora ali, olha Olha ali na frente, olha Atitude, ganha 300 reais por semana Vê só a atitude dessa moleca, velho Olha pra aí Aí eu digo Qual é o homem que tem coragem de fazer o que ela está fazendo? São poucos Poucos homens em Toritama, em Pernambuco Que tem coragem de fazer o que essa moça está fazendo 16 anos Aí tem uns Umas preguiçosas aí E quer uma vida fácil A vida, meu filho, não é fácil pra todo mundo, não Nem todo mundo tem a mesma sorte Mas veja aí A atitude da moça Branquinha Dos olhos verde Simpática Educada E trabalhadeira E trabalhadeira A qualidade dessa moça É trabalhadeira Ela vai pegar o carro de mão pra você ver Que quanto se quer faz, cara Vê aí a atitude De uma menina 15 anos, vai fazer 16 Tá pra completar 16 anos Vê lá Vê a atitude Vê aí, pai Pega a visão E ela vai encher mais o carro, viu Vai encher mais o carro Isso a menina é um orgulho Isso é uma inspiração pra eu lutar Quando eu tô com preguiça A vida tá difícil Eu olho pra uma menina dessa de 15 anos Sabe O que quer da vida, pai Se Não tem no estudo Mas vai Na raça Pega a visão Aí é show, papai Segue esse exemplo E toca a vida E toca a vida